e olha só meus amigos e minhas amigas a gente já encheu tem outro vídeo de como montou essa vidinha a gente colocou todinha aqui de fora a fora aí ó beleza muito bom aí ó encheu para quem viu outro vídeo ali ó as pontinhas dos ferros aqui ó mostra para vocês aqui os ferro que a gente esses ferro gente a gente fez assim ó a gente pegou ele e aqui a gente tocou dentro de baixo e eles estão aqui ó é que tá um pouco escuro não dá para ver para que para travar aqui aqui vai fazer outras travas né de vocês já vocês já viram como é como é que eu fiz eu cortei tudinho aqui no outro mostrei no outro vídeo como eu vou fazer e aguardo o vídeo que eu vou mostrar vou fazer na parede e vou travando tá bom olha só agora aqui gente esse cano aqui ó esse cano aqui é muito importante gente muito importante mesmo você deixar aqui ó você deixar aqui ó porque aqui aqui vai ser o esgoto do lavatório gente entendeu a saída de água o esgoto esse piso nós depois vai sair eu já deixei lá para baixo uns 20 centímetros furei o buraco eu mostrei no outro vídeo deixei um buraco para que coloquei ali depois que eu quebrar aquele piso que eu tenho que fazer a encanação ao que acontece eu pego e e e cola por baixo para que para mim não quebrar essa vida gente já deixando o cano aqui agora regulei o lavatório vai aqui certo lavatório vai aqui assim o vaso mais para cá e lá o box tá bom então tá bom a olhando legalzinho aqui ó tô filmando sozinho aqui ó entendeu mais dá para entender certo vou mostrar para você aqui gente mostra mais um detalhe aqui ó olha olha só isso aqui é muito importante a gente acabou de encher sempre tiram sempre sai um pouquinho de massa apesar que a gente tomou muito cuidado esse piso aqui ó olha como tá limpinho lá a gente não usou um piso branco aí gente momento da limpeza aqui gente eu joguei com muito cuidado areia enxuta entendeu para que para absorver a água que tá saindo lá do da viga a viga tá enxugando a viga sempre solta um pouquinho de água porque assim o concreto por firme que seja ele tem água então essa água a gente tem que escoar entendeu ele escoa ele escoa para baixo não tem jeito quando tem sol quente a caloria evapora mas aqui dentro de casa não tem que ver se eu coloquei essa areia coloquei areia enxuta e você vê que já tá molhada então aqui gente eu coloquei muito cuidado certo bem de levezinho agora eu vou vou juntar aqui ó bem de levezinho aqui ó vou juntar toda toda essa areia aqui ó bonitinha para que o piso do patrão não ficar não ficar sujo e nem riscar o piso então tem que ter muito cuidado não pode arrastar o pé certo para poder mas tem um cuidado tremendo que o piso é branco se você arrastar o pé as pedrinhas vão danificar o piso tá bom então aqui ó ó eu vou tirando aqui legalzinho tá bom olha só agora a gente pegou aqui a colher certo e vai passar assim ó todinha aqui ó aqui a massinha que ficou entendeu porque aqui o reboco vai vir até só tava aqui tá bom aqui vem aqui ó aqui vem aqui ó com cuidado aí aqui ó agora é só o barril para que eu assim hoje eu tô mostrando nem sei que eu mostro né eu não mostro fazendo limpeza porque mas como a gente tem visto muita reclamação aqui ó que eu não limpo eu tenho um vídeo falando que a gente é cegoso né eu vou tentar vocês como é que a gente deixa aqui a casa do patrão tá bom apesar minha gente que eu não ligo muito para isso não certo não ligo muito porque as pessoas às vezes falam eu ligo do meu conteúdo eu tenho certeza que meu conteúdo é bom então tá bom olha cada dia que passa tá melhorando tá bom então é assim que eu deixo ó se eu não deixasse assim gente eu não tinha tanto cliente né até vocês verem que meus vídeos aí cada dia é um vídeo diferente né e o meu filho minha gente não é olha entendeu agora só passar o paninho aqui ó aqui vem para cá entendeu olha se vocês verem aqui ó ó aqui ó a mesma toalha que eu tava usando a toalha já não tem mais uso né quando ela tá antiga o patrão me deu a mesma toalha que eu que eu usei no dia aí eu tô usando hoje novos né ó aqui ó maravilha ó entendeu pra deixar o negócio chique fizer branco não pode deixar sujeira tá bom então meus amigos fica assim se tá gostando do canal aproveita deixa o seu like aí é que eu deixei aqui um um videozinho de limpeza como é que ficou entendeu isso aqui também é conteúdo porque assim se você não fizer a limpeza do seu serviço patrão não quer muitas vezes a pessoa é um bom profissional mas não faz não deixa tudo bonitinho ali aquele piso ali eu tô com uns blocos porque vai ser arrancado certo aquele piso lá mostrar pra vocês não sei se tá pegando aqui olha só tá lá aquele piso lá depois vai ser arrancado vou trabalhar por dentro ali aqui eu vou forrachar agora com carpete entendeu olha só então vai ser arrancado mas mesmo assim eu vou eu vou limpar todinho vou pôr os blocos lá então beleza né gente então isso aqui também é conteúdo Zé Maria Lima aí tá bom se inscreve no canal gente tem mais mais vezes esse aqui é um vídeo limpeza mas tem vídeo maravilhoso excepcional vídeo que pode ensinar quem não tem conhecimento fazer uma escada fazer um reboco aqui eu vou fazer vídeo de muita coisa aqui até o reboco vou mostrar como é que faz um rebocinho rápido aqui tudo tô mostrando tá bom aguarda aí se inscreve no canal e ativa o sininho tá bom o seu like é é muito importante um abração tchau tchau fui minha gente